Eu me lembro bem A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali E você sorrindo Sem imaginar que eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Hoje estou aqui Você disse sim Deus abençoou Vamos nos casar Tantas provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena Cada experiência Crescemos juntos Nada foi Vão Eu e você Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites A nossa história A nossa história Não acaba aqui São tantos sonhos Pra realizar Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Eu vou até o fim Por causa desse amor Por causa desse amor Você me fez entender Que não há medo Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Não, 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 não Com você não há limites Eu vou até o fim Eu vou até o fim